Oi gente, que pra compartilhar com vocês, vai lá eu de novo explicar pra vocês sobre o meu desaparecimento das redes sociais, né gente? Então, ontem eu deixei um texto, né gente, em relação a isto, e hoje eu quero falar com vocês. É aquilo que eu falei pra vocês, gente, eu gravo vídeo, eu gravo no mínimo 10, no máximo até uns 50 vídeos eu já cheguei a fazer, né gente, em caso de eventos, assim, mas são tudo shorts, vídeos curtos. Eu faço, assim, gravo de manhã, né, esses conteúdos, daí o que acontece, né gente? Chega à noite, assim, lá pra seis e meia só que eu começo a assistir, eu assisto todos os meus vídeos, daí eu começo a postar, daí primeiro eu vejo uma série, né gente, é sete horas, assim, mais ou menos, tem esmalte também que a gente passa e tudo mais, mas eu tenho os afazeres do dia, então eu não consigo postar, assim, no dia a dia os meus vídeos, entendeu gente? De manhã, não. Daí o que acontece, eu posto, né, algumas coisas, digamos assim, é... é aquilo que eu falei pra vocês, gente, acordo, faço meus vídeos, vai das 9 às 10, e daí depois eu tenho os afazeres que eu tenho que fazer aqui em casa, né gente, como lavar roupa, essas coisas, assim, que a gente precisa fazer. E daí o que acontece? É... depois, né gente, lá pra noite, ainda chega que a gente tem que fazer a janta, eu ajudo minha irmã Pri, às vezes eu ajudo ela a fazer a janta, e daí também, né gente, tem, né, às vezes eu passo esmalte também à noite, né gente, então isso tira um pouco do tempo também, daí eu vejo uma série um pouco mais cedo, vejo algumas coisas de artista, e depois, só que eu vou assistir os meus vídeos que eu faço, né gente, de manhã, e depois que eu vou selecionar pra postar, e eu ainda posto assim, né gente, a minha ordem é 5 do dia, 5 de datas atrasadas, 5 de eventos, e 5 coisas relacionadas à série Stranger Things. E daí, né gente, o que acontece? É... às vezes, é aquilo que eu falei pra vocês, o celular é ruim, então demora muito pra postar, não é fácil, gente, é o J2 Core, né, meu celular, então ele é duro de postar, daí depois ainda tem, né gente, o quesito do Wi-Fi, o Wi-Fi, às vezes, ele é meio... é meio lento, então é difícil, né gente, de postar assim, rápido, né, de ir rápido, assim, os conteúdos, é... daí, né gente, outro quesito também, é aquilo, né gente, que eu falei pra vocês, que às vezes me dá um pouco de transtorno de imagem, né, essas coisas de cabelo e tudo mais, mas graças a Deus, agora eu tô gostando do meu cabelinho, né gente, gente, eu tô... eu tô hidratando ele, gente, todas as vezes que eu vou lavar ele, agora eu tô hidratando ele com B-Pantanol, B5, né gente, assim, como eu escolhi só fazer a descoloração dele, assim, de 15 em 15 dias, ou só quando começar a desbotar e tudo mais, eu tô usando sempre, você usar sempre um remedinho, passo na raiz, né gente, diz que ajuda pra quesito de tintura, descoloração, e também de quem faz muito alisamento, que é o meu caso, né, que eu vivo fazendo chapinha. E graças a Deus, agora eu estou me sentindo bem, né gente, estou pronta pra voltar, né, e é isso, né gente, é... falar pra vocês também, assim, pra vocês sempre matarem um pouco da minha saudade, eu sempre vou estar postando um ou dois vídeos, assim, um pouco mais cedo, pra vocês estarem vendo algum conteúdo meu, assim, já antecipadamente, né, e desculpe, né gente, pelos beijinhos da Rê, que eu acabei não fazendo, né, então eu vou fazer assim, né gente, eu vou realizar dois na semana, vai ser um amanhã, então quem quiser deixar aí já, né gente, mensaginha, quem que deixou naquele outro vídeo meu, por favor, deixa nesse agora, porque vai ser difícil pra mim voltar no outro vídeo e ver o que vocês escreveram, e eu vou fazer outro no sábado, pra suprir da semana passada que eu acabei não fazendo, tá bom gente? E é isso.